Finalmente pessoal, consegui encontrar o produto que eu estou procurando, ó Gel Multiuso Cifre Encontrei nesse mercado, já tinha batido todos os mercados aqui em Boa Viagem, né? E não encontrei, então vou levar um, ó Conheci na casa da minha filha, aprovei 100% aprovado, ele é em gel Gostei do uso, né? Tem um cheirinho gostoso Nova fórmula Então, estou levando 475 gramas, um bichinho desse aqui, ó R$17,00, né? Então vou entregar aqui para o marido Então finalmente, outra mercadoria que eu estava procurando, não encontrei, né? E aproveitando que o recife hoje está muito quente, estou levando uma agulha mineral para tomar Só que natural, né? E eu já estou rouca, então pessoal, saí agora desse mercado aqui para seguir para casa E foi só um saltinho, né? Aproveitando, pessoal, a sombra 31 graus, eu assisti no recife, né? Aí o que acontece, você que não é fumante Passa por alguém fumante Aquele cheiro entra assim, ó, pela sua garganta E sempre os fumantes ficam com a gente, né? Então olha, está quente, já comei uma agulha Como eu comprei natural, mas ela estava no ar-condicionado, ficou fresquinha, né? Então, procurando aqui uma... Vamos lá, a turma que vai dar flores Está tudo comprando flores já Floricultura E ficar aqui nessa região Tudo chá prontinho, né? Vamos lá Vamos pegando aqui uma fola A turma que dá as flores, olha Os arranjos já prontos Olha a agulhinha que está aqui Amarelinha Girassol tem bastante também por aqui, viu Vou pegar aqui mais uma tobrinha Olha aqui, olha A turma aqui, para aqui em fila Tem táxi Eu ia em outro canto Mas tá quente, não tem como ficar andando nesse sol não, viu É que eu estava mesmo precisando desse produto Queria porque queria Estava aproveitando agora pela manhã, né Vamos dar uma saiguinha, vamos lá no mercado E continuar aqui pegando a sombrinha Só muita água pessoal E principalmente eu que ontem fui para a Serecha Aqui no Recife, né Então lá na Praça do Arsenal Biafra Foi massa, viu Foi top Biafra fez um show Showzaço, viu Ontem Eu estou de ressaca Saímos De madrugada, né Saímos hoje, na verdade hoje Já era sábado Dá uma olhadinha ali pessoal Se tem alguma coisa que me interessa Para fazer uma mousse Alguma coisa ali, ó Naquela barraquinha Já volto Tem a mercadoria pessoal Só não tem o dono da mercadoria É um senhor que passou por a gente, né Ele encontrou com a gente ontem lá Comigo e o marido Lá na Seresta E aqui é assim Eles deixam a barraca Vão fazer qualquer coisa No outro lado ali Tipo uma viagem, né Vai no banco Vai no mercado Alguma coisa assim E a barraca fica ali Ninguém vai roubar A mercadoria dele Roubar Balana Roubar Limão, né Cruzamos com o vendedor Então, ó O que é que eu tenho Mais próximo de mim aqui Eu tenho um supermercado, né É ali lá do outro lado Vou ver se eu vou ter coragem De pegar esse solzinho Entrando aqui Com o Nanjão de Piunha Ali eu decido Mudamos a rota pessoal Vemos um negócio ali Na Saíçona passando Hoje está perdido Esse canal, viu Com esse sol Olha Ardeu até o nariz Então vamos Atravessar Ver se eu consigo chegar Onde eu estou querendo Cheguei no mercado Pessoal Deslei a rota Pra comprar, ó Cane Não é todo canto Que tem, não Não, no mercado Que eu estava Não tinha Canezinho aqui Pra eu fazer meu Tchutti Agora eu vou atrás De arroz De arroz Pra fazer o sushi Nada de arroz Japones Assim fica difícil, né Agora eu vou Ali na chuta Vamos lá Um mãozinho Pessoal Fazer aqui, ó Uma moussezinha Pra o dia das mães, né Amanhã Eu não quero saber De cozinha Amanhã Eu vou pra um shopping Mas hoje eu faço Um moussezinha Pra ficar lá na geladeira Então, vamos lá Agora sim Pegando uma sombrinha Dá um saltinho Uma quitanda Que tem aqui na esquina Passando aqui, pessoal Tem uma escola aqui, ó Meus filhos estudaram aqui No caso, eu acho Que foi em Bruna Na Evandro também estudou Estou aqui Mais de vez Então, vamos ver ali Se eu encontro É Uma coisinha Que eu estou procurando Eu passei ali Pro jaca A jaca já aumentou O preço De dez Foi pra trinta reais E o vendedor disse Que já está acabando É a época da jaca, né Então, quem quiser comer jaca Ainda tem pra vender Por esse preço Vamos dar uma entradinha aqui Isso aqui Tadinha quente Olha a vinha, pessoal Ó, também tem o que eu vim buscar aqui, não Mas eu encontrei O bucajá Já fiz muito Uma delícia, né É o marido Que era o do É, comer Ali, ó Caju, né Mas caju é Que dá cheiro Na geladeira Então, como quiser Levar os dois Pra matar a vontade Mas pra levar uma porção Fica muito ruim Na geladeira Porque ele cheira o corte, né Vamos lá Deixando, pessoal Aqui, tandinha quente O marido não quer mais caju, né Então, mais vende por unidade Assim, nessas quitandinhas, né Porque na turma que vende Nos sinais Eles costumam vender A bandeja, né Vamos pegar aqui uma sobrinha Pra gente Chegar em casa Ver se eu dou mais uma paradinha Ali Comprando aqui, pessoal Linguiçinha Na brasa ali, ó Pra levar, né Delícia Cheirosinha Já tem a farofa em casa, ó Cheirinho de fumaça Que a gente fica Mas Negócio novinha Então, vamos continuar Esse calorzinho Aqui do Recife, ó Três reais Cada linguiça Quando eu perguntei ao homem Eu entendi ele dizendo Dez reais, né Aí eu disse Que linguiça cara Mais não Três reais Cada linguiça Foi a dicção dele, né Que eu entendi Que era Dez reais Aí eu passei batido A mulher da feijoada Que a turma come feijoada Com esse calor mesmo, viu Feijoada dobradinha Tá tudo ali pra vender Aí ela escutou eu dizer Do... Que linguiça cara Aí ela disse Não, é três reais Né Aí eu retornei Então se ela não fala Eu não ia comprar Achando que era dez reais, né Entendi ele dizendo dez reais Então daqui a pouco Eu tô passando E eu tô cantando ali, pessoal Aproveita assim, ó Já passa onde eu Tenho de costume, né Comprar algumas coisinhas Então vamos lá Quando a gente pega uma sombrinha Dá nem vontade de sair Dá bichinho, viu Tem mais uma sombrinha ali, olha Mais feijoada ali na esquina Não sei o que ela gosta Numa sombrinha Aqui Tem também umas lojinhas Tem as casinhas antigas A turma aqui fez Comércio, né Aqui, ó Então na época eu já morei aqui Nessa região Nessa rua ali Não tinha nada disso aqui Era tudo deserto Não tinha comércio Não tinha lojinha Agora tem tudo É casa do bolo Não Olha mais feijoada ali, ó Na esquina, tá vendo? Feijoada dobradinha Muita gente já comprou com o almoço Vamos lá, pessoal A partir de 20 reais Feijoada ali No mercado que eu tive No primeiro Tinha umas bandejinhas Marventex, né 12 reais Feijão, arroz e frango Porção boa, viu? Alguém gosta De comer Marventexinha Tava ruim não o preço Então eu vou entrando aqui agora Chegando ali Ver se a gente achar Um queijo, pessoal Vamos lá Olha aí, pessoal Esse queijinho de coelho Tava me esperando Depois a gente só tem ele E a menina já tá fechando aqui Então Vou comer queijo Mas eu vou comer queijo cru Eu não vou comer ele frito, não Eu comi outro dia Aqui tinha um cliente comprando E ele só come cru Eu gostei Então Tá quanto quilo? 27,90 27,90 Tá mais em conta Porque no mercado Lá de Boa Viagem Vamos deixar a menina Embalar Pra gente agora Seguir pra casa Já chegando, pessoal No canal novamente Olha Algo que não deu certo É esse tipo de cone Né? Os bichinhos A gente tá sempre encontrando assim Ó Não é carro que bate eles, não Eu acho Que é a composição Material dele Que vai ressecando E com o tempo Ele quebra, né? Então Isso aí é dinheiro gasto, viu? Dinheiro indo pelo rolo Então Tô já chegando, pessoal Ali no parque Lá de Chega em casa Até que tem uma resfrescada aqui, né? Que é mais perto da praia Então O ventinho Vem mais aqui frontal Então Vamos chegar ali no canal Aproveitando, pessoal Aproveitando, pessoal O canteiro Aqui da Chequitiunha Ui! Tem um Mulundum aqui, né? Então tem uma área assim aqui Que tem um morador E no caso Ele não mora mais aqui Ele mora em piedade Mas A família Continua morando aqui O pai, né? Então ele veio Plantou Fez o Ui! Fez o plantio Uma área da sertão Daqui não Da natureza Viu? A natureza aqui Ela tá perigosa Então Não nasceu, não Nasceu Algumas plantas Né? Tem um pé de goiaba Aqui A goiaba também Tava boa Tem uma aqui Mas eu acho Que foi ele, não É bem legalzinho Agora Tem que prestar atenção Viu? Tem que saber Andar na natureza Pessoal Deixa eu ir aqui Pelo asfalto mesmo Né? Combina mais comigo Vamos Combinar assim, ó Essa beleza aqui Eu vou atravessar ali Na frente Na entrada principal aqui É que ali tem uma ladeirinha E joa também Tem que ir no mesmo lugar, né? Então deixa eu ver aqui Se eu não tropeço Ó Maravilha aqui E essas áreas aqui Aqui eu tenho Muita sombra, né? Toda árvore que pega Não, né? A árvore ainda precisa As quatro horas Ou mais de sol Né? Pra Nascer, pessoal Eu tô achando Que isso aqui é pé de De azeitona Aquelas azeitonas roxinhas Então agora a gente vai atravessar aqui Todo cuidado Aqui, ó Às vezes você pensa que não vem carro Muita gente não tá mais usando É... Os faróis ligados, né? Que não é mais obrigatório Mas eu acho Essencial Que assim, dependendo da cor do carro A gente não Não vê, não visualiza Olha, tem pintura nova aqui No... Dona Lindu, ó Isso aqui é um... É um artista clássico aqui, ó Maravilha Foi todo renovado Aqui nesse... Muro Né? Mas vamos lá Eu acho que alguém já rabiscou Criativa, tá dizendo ali Eu acho que... Ó Alguém já veio com a arte negativa aqui, ó E já manchou, né? Isso aqui não foi ele, não Dizem o senhor Acredito que ele fez Vem ali Então vamos aqui, pessoal Vamos subir pra aqui Cortando aqui, pessoal O marido disse que o nome do artista Que fez aquele desenho É Galo de Sousa, né? Então tem sempre trabalho dele Nesses muros Aqui pela cidade E aquele dali Na entrada A gente é tropeçando aqui, ó O marido acabou de tropeçar Os pés da Sousa Então, ó Alguns muros É... Tem o trabalho dele, né? Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal Tomar mais uma água aqui, viu? Pra que eu comprei lá no mercado Então, pessoal Limpando aqui Que molhou foi tudo Vamos aproveitar E agora eu vou finalizar Ali na frente, né? Chegando em casa Depois de uma rodada Como a gente fala Mas estou feliz Porque eu encontrei O produto que eu Eu já estava procurando a dia Um beijo Então, ali eu finalizo Aqui Mas está assim a praia Deu praia hoje, viu? Então, chegando em casa Atrás de um chuveiro Pra esfriar aqui O juízo Como a gente diz É o bronzeado Natural, né? Aqui do Nordeste Que é isso aqui, pessoal Na minha Calçada Aqui, ó Servicinho Então, o que acontece Que está afundando É... Está sempre assim Conserta, afunda Conserta, afunda Depois que mexe Já é Então, chegando em casa, pessoal